Tcha, 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 tcha Arrasa, Pedro! Como a gente destraga, ah, como a gente destraga, ah, como a gente destraga, ah, dá o peito até na vaga Como a gente destraga, ah, dá o peito até na vaga, ah, dá o peito até na vaga, ah, dá o peito até na vaga E tá só no lugar que eu vou, eu vou aonde você for, e tá só no lugar que eu vou, eu vou aonde você for Seu arço viu e chamou, seu arço viu e chamou Seu ar subiu e me chamou Seu ar subiu e me chamou Amanhecer com você Igual nadar nas estrelas E eu me concentro em você Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você Você, você, você Você Como a gente sai, ai Como a gente sai, ai Como a gente distrai, ai Dá o peito, a perna, vai Como a gente distrai, ai A direita esquerda que faz, ai Assim perdendo a gente vai, ai Como a gente distrai Me dá sua nuca que eu vou Eu vou aonde você vou Me dá sua nuca que eu vou Eu vou aonde você for Seu ar subiu e me chamou 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 Amanhecer com você Igual nadar nas estrelas Eu me concentro em você Você, 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 você Você, 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 você Seu ar subiu e me chamou Seu ar subiu e me chamou Seu ar subiu e me chamou Seu ar subiu e os